Suplementos indispensáveis de 2023. Bom, a gente tem muitos vídeos de suplementos aqui no canal. E é lógico, até pra mim fica a dúvida, o que tomar? Cada um funciona pra uma coisa, mas não funciona pra tudo. Nem todos funcionam pra todo mundo. E obviamente, tem um custo, pesa no bolso. Além disso, a ciência evolui e vão surgindo novas moléculas, novos estudos o tempo inteiro. Ou seja, é super fácil ficar perdido, descrente ou exagerar na dose da suplementação, gastando boa parte do orçamento na loja de suplementos. Então, nesse vídeo eu vou trazer a lista dos 6 suplementos que valem o uso, e mais 2 de bônus, baseados no que há de mais recente na literatura científica desse ano. Bora! Oi, eu sou a Lua Haddad, médica livre docente pela USP, e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes. Sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Quem ainda não tá inscrito no canal, se inscreve agora. E lembra sempre de falar do Fala Lu pros seus amigos. Mandar nos grupos de WhatsApp, falar com a família, indicar o canal. Isso é a melhor forma de vocês nos ajudarem. E quem amar o canal, pode virar um Fala Lovers pra ter acesso a um conteúdo exclusivo. Vamos começar pro número 6 da nossa lista, que é o NAC, a N-acetilcisteína. Bom, nosso corpo precisa de um balanço entre oxidantes e antioxidantes. O NAC é um aminoácido precursor da glutationa, que é o antioxidante mais potente, o antioxidante master do nosso corpo. E o que a gente sabe é que após os 45 anos, ou seja, pessoas mais velhas, ou por exemplo, quando a gente tá passando por períodos de treinamento intenso, muito estresse, a gente tem uma queda dos níveis de glutationa. Hoje a gente tem estudos bem interessantes sobre NAC, tanto pra performance esportiva, então nessas fases de alta intensidade, usados pontualmente, mas também pra longevidade, então em pessoas a partir dos 45 anos pra aumentar a longevidade. Então o NAC, usado na dose de 1 a 1,2 gramas de forma contínua, é um suplemento bacana com estudos legais de 2023. E número 5, entra o colágeno, sim, mas usado do jeito certo, peptídeo de colágeno, pensando na saúde da nossa pele. Tiveram vários estudos recentes mostrando, de fato, que esta forma do colágeno já quebrado, na forma de peptídeo, funciona muito bem pra melhorar a elasticidade, hidratação, deixar a pele mais saudável. Essa é a meta-análise desse ano, de 2023, com 26 estudos randomizados, controlados, mais de 1.700 pacientes, mostrou esse efeito positivo. E depois dessa publicação, acho que ninguém mais tem dúvida de que essa forma de colágeno, sim, funciona. Então, pra quem quer um suplemento pra beleza, usar 10 a 15 gramas por dia de peptídeo de colágeno, funciona e vale o investimento. Em quarto lugar, eu coloquei um suplemento que talvez nem seja considerado um suplemento, pode ser considerado um alimento, mas que eu acho que é o mais negligenciado e com impacto super positivo pra nossa saúde e com baixo custo. E talvez até por conta desse baixo custo, se fare pouco dele. Não é uma coisa que ele tem nas lojas de suplemento, mas não existe um oba-oba. E é o que? A fibra. Pois é, os estudos mostram que a ingesta de fibra reduz significativamente o nosso risco de mortalidade por qualquer causa. Ou seja, a ingesta de fibra está relacionada com longevidade. Uma coisa que está super na moda, mas que ninguém fala muito de fibra, porque é algo simples e barato. Fibra reduz significativamente nossos níveis de colesterol, de glicemia, risco de doença cardiovascular, risco de câncer de colo. Tem um estudo super interessante que mostra que pra quem consome pouca fibra, um aumento de 10 gramas de fibra na dieta, leva a uma redução do risco de mortalidade de 10%. É muita coisa. Vale, então, sempre pensar na fibra como um suplemento, como uma meta que a gente tem que ter por dia. Qual é a meta? Pra mulheres, em torno de 25 gramas por dia de fibra. Pra homens, entre 30 a 38 gramas por dia de fibra. E uma opção que eu deixo aqui pra vocês que não tem uma dieta rica em fibra é usar o psyllium. O psyllium é vendido em lojas de suplementação, então você pode usar 5 a 10 gramas por dia, é uma ótima fonte de fibra. E então fica como um suplemento da lista dos nossos bacanas de 2023. Em terceiro lugar entram vitaminas e minerais. Mas de forma inteligente e individualizada. A gente fez ao longo do ano vários vídeos sobre vitaminas e minerais e tem um vídeo sobre polivitamínico. E o que a gente entendeu nesse ano, pra quem acompanha o canal, é que o risco de deficiência de pelo menos um mineral ou vitamina é bem grande. Por exemplo, deficiências bem comuns que a gente tem vídeo aqui no canal. Magnésio. 50% da população não consome a dose recomendada, que é de 320 a 420 miligramas por dia de magnésio. Ou seja, super comum ter deficiência. Zinco. É fundamental pra funcionamento de mais de 300 reações enzimáticas do nosso corpo todo. E o nosso corpo não consegue armazenar zinco. Ou seja, a deficiência é comum. 10 a 20% das pessoas têm deficiência de zinco. Vitamina D. 50% da população tem deficiência. Por conta da falta de exposição ao sol. Cada vez mais, né? Nas grandes cidades as pessoas não têm acesso ao sol. E a baixa ingesta de peixes oleosos. Outras deficiências comuns. Vitamina K, vitamina B3, vitamina 12 pra quem é vegetariano. Então, nesse sentido, eu ressalto dois pontos. O multivitamínico nunca deve substituir uma dieta balanceada. O pensamento deve ser o contrário. Uma dieta bem balanceada vai fazer com que você não precise de nenhum polivitamínico, porque você não teria nenhuma deficiência. E nunca fazer megadoses. Porque existe sim risco. E aí pra cada vitamina e mineral os riscos são específicos. Eu deixo aqui na descrição dos vídeos onde eu falo. Então, não tem que fazer megadoses. Você tem que tomar a dose de área indicada pra repor o que você tem de deficiência. Então, nos vídeos eu falo. Dosagem e reposição de magnésio, que é bem frequente. Acho que a maioria das pessoas talvez precise repor. Zinco, talvez. Vitaminas D, K, B ou até um polivitamínico que tenham a composição interessante. Importante avaliar sintomas. Se você tem sintoma de alguma deficiência. Se possível, fazer exame de sangue com um médico, um clínico, pra determinar se você tem a deficiência. E como é sua dieta. E repor aquilo que você precisa. E não repor aleatoriamente. Número 2. É um velho conhecido aqui do canal, mas não tem como tirar ele da lista porque tá mais em voga do que nunca. Que é proteína. O famoso whey. Hoje a gente tem excelentes estudos mostrando que redução de força muscular tá associado ao maior risco de morte. Esse estudo desse ano da BMJ mostra que ingesta proteica tá relacionado à redução de mortalidade. Mais força, menos morte. Principalmente no envelhecimento. Então qual é a lógica? A lógica é maximizar o ganho de massa muscular na juventude. Quando você tá ganhando músculo fácil, vai pra academia e consome proteína. Na idade adulta, minha idade, 30, 40, 50, a ideia é não perder músculo. Então tentar manter o máximo possível. E depois, na idade mais velha, nas pessoas mais idosas, é minimizar ao máximo essa perda. E pra isso, a recomendação atual é associar o treinamento de resistência com o aumento da ingesta proteica. E o número mágico dos estudos é 1,6 gramas por quilo dia de proteína. E pra idosos, talvez até uma dose um pouco superior, chegando a 2 gramas por quilo dia. O que é bastante. Então, pensa uma pessoa aí de 80 quilos. Isso dá 160 gramas por dia de proteína. Que é mais ou menos meio quilo de carne. É coisa pra caramba. Dá pra alcançar só com o alimento? Óbvio que dá. Tem muita gente que vai conseguir. Gente que consome proteína em todas as refeições. Mas, como não é todo mundo que consegue, por exemplo, comer um ovo à tarde, ou ter uma quantidade de carne, de frango, etc. em todas as refeições, uma forma bem prática é o uso do whey. Que é a proteína isolada do leite e tem também a proteína vegetal, que também funciona super bem. São práticas, tem alta disponibilidade biológica e oferece a quantidade de proteína que vai faltar na dieta. Então, por exemplo, um scoop, você vai checar lá se tem 23, 25 gramas de proteína. Quando você vai usar? Quando você precisar. Então, calcula mais ou menos a ingesta das alimentações, das refeições. Tá faltando proteína? Inclui um whey de scoop antes de dormir, ou no meio da tarde, ou no lanche da manhã. E complementa pra atingir a sua meta proteica do diário. E qual seria, então, o suplemento número 1? O vencedor da lista dos nossos suplementos 2023. Bom, quem acompanha o canal já imaginava que o vencedor seria a creatina. E não pelas razões que vocês imaginam. Porque a gente já tinha um vídeo lá atrás, de 2022, falando de creatina pra ganho de massa muscular, melhora de performance esportiva, principalmente nos esportes que envolvem explosão. E aqui já deixo algumas questões, alguns mitos com creatina que todo mundo me pergunta sempre que eu faço qualquer vídeo de creatina. Bom, creatina não causa queda de cabelo, não aumenta ácido úrico, não tem risco pro sims, pelo contrário. Já tem estudo de mais de 20 anos de creatina e ela é super segura. Mas o que a maioria das pessoas não sabe, e são as novidades que a gente teve nesse ano de 2023, é do uso da creatina na performance cognitiva. Pois é, pra saúde do nosso cérebro. Isso acontece porque a gente consegue aumentar os estoques de creatina, não só no nosso músculo, quando a gente suplementa, mas também nas células do nosso sistema nervoso central. E isso é importante porque as células do sistema nervoso central também consomem muita energia. E quando a gente tá passando por períodos de sobrecarga, por exemplo, insônia, períodos que você tem privação de sono, muito estresse, ou no envelhecimento, esses níveis de creatina naturais do nosso corpo podem ser insuficientes. E a suplementação, então, teria um efeito benéfico por aumentar a concentração de creatina dentro das células do nosso cérebro. Tem vários estudos clínicos randomizados pra avaliar o uso, então, da creatina na cognição. E nesse ano, saiu uma meta-análise, em 2023, agosto, do uso da creatina pra melhora da memória em indivíduos saudáveis. E mostrou um efeito positivo, geral, e especialmente pra pessoas mais velhas, acima de 65 anos. Lógico, nem todos os estudos são perfeitos, tem alguma heterogeneicidade, então, dose, período de uso. Tem também riscos de viés, ou seja, a gente precisa cada vez mais de estudos de creatina pra cognição, já que pra esporte isso já tá bem definido. Mas como a maioria dos estudos repetem os resultados, parece realmente que é uma área promissora. Então, a gente fica de olho, isso fez com que a creatina ganhasse esse top 1 aqui do canal, 2023, por conta desta novidade. E a forma correta de usar, pra quem não lembra, 3 a 5 gramas por dia, uso contínuo. Independente de treinar ou não, tem que tomar creatina todos os dias. Bom, essa foi a lista dos 6 suplementos, mas eu trago dois bônus. Bônus número 1 é a cúrcuma. Por que eu incluo a cúrcuma aqui? Porque a cúrcuma é um ótimo polifenol, e é um polifenol com bons estudos. Tem evidência positiva pra osteoartrite, depressão, saúde metabólica, e é um antioxidante. Então, você pode, por exemplo, alternar o uso do NAC com a cúrcuma. Lembrando que a forma correta de usar é cúrcuma sempre combinada, ou com piperina, ou com algum óleo, porque cúrcuma sozinho não é bem absorvido. Então, você precisa dessa associação pra uma boa absorção. E o segundo bônus é a ashwagandha. Pra você que é mais ansioso, ou tem problemas pra dormir, esse é um fitoterápico interessante, já tem bastante estudo mostrando efeitos positivos pra redução de ansiedade e de estresse, porque diminui níveis de colesterol e ajuda a ter noites de sono mais confortáveis. Então, são dois suplementos que não são pra todo mundo, mas se você tem essas questões, vale a pena, então, fazer o uso. Vamos fechar esse salão com o nosso resumo Fala Lu. E aqui entra um ponto bem importante. Nem todo mundo precisa de suplemento. Uma alimentação bem balanceada e diversa pode ser suficiente. Pode ser que você não precise de nenhum desses da lista. Então, opte por investir em suplementos que tenham estudos científicos sérios. Não só comprovando a eficácia, mas também avaliando possíveis riscos de eventos adversos. Isso é muito importante. Além disso, a questão da individualidade. Não tem que tratar, por exemplo, o problema que não existe. Não é porque seu amigo toma a ashwagandha pra dormir que você, que deita na cama e dorme super bem, vai precisar tomar. Ou, por exemplo, um suplemento pra aumentar níveis de energia. Se você é uma pessoa que não tem nenhum problema de energia, você não precisa de um suplemento que promete aumentar a energia. Então, a última sugestão é lá. Assistam nossos vídeos completos. A série de suplementação tem tudo. E assistam os nossos shorts que trazem atualizações de artigos pontuais sobre os suplementos que a gente já falou aqui no canal. É isso aí. Comentário, quero que vocês coloquem aí quais os suplementos que vocês usaram esse ano e quais vocês pretendem começar 2024 usando.